Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Angular2 da Casale.com. Nós vamos aqui para a aula 9, que é o nosso projeto final. É a última aula do curso gratuito de Angular2. O objetivo dessa aula é praticar todos os conceitos estudados durante o curso do Angular2. Então, nós vimos aqui vários diversos tópicos, muitos projetos individuais, e agora chegou a hora de criar um projeto tendo todos os recursos aprendidos na aula em um único projeto e vendo todos eles trabalharem em conjunto, em sintonia. Então, no término dessa aula, você terá praticado e recapitulado os conceitos estudados durante o curso. Essa aula, então, é mais um autoestudo, uma aula, eu diria, opcional, mas extremamente recomendada, que é a hora de você colocar em prática tudo o que você aprendeu. Então, é muito interessante que você faça, tente fazer isso, criar o teu projeto, usando todos os recursos e tenta extrair o máximo, recapitular e ter todos os conceitos bem aprendidos, ok? Então, eu vou falar aqui um pouco, dar uma introdução, falar uma sugestão de um projeto e também falar aí quais são os próximos passos para a aula. Vamos começar aqui com a introdução. Então, teria aqui um parabéns, você chegou no curso, no final do curso, e é hora de colocar o que foi aprendido na prática, como eu falei. Então, a parte 2 seria aqui o projeto, sinta-se à vontade para criar um projeto que, não sei, pode ser para a escola, pode ser para o trabalho, ou algo pessoal. Qualquer ideia que te venha a mente, que te faça motivado a criar uma aplicação com o Angular 2, ela vai ser bem-vinda nessa hora. E aqui eu fiz um roteiro, uma sugestão, se você tiver em dúvida em o que fazer, que vai visar a utilização de todos os recursos aprendidos. Então, o que eu recomendo primeiro é criar um novo modelo, um novo modelo lá no Strong Loop Loop Bag, conforme nós estudamos na aula anterior, vamos dizer professor, e adicionar alguns campos para ele, como ID, nome, data de nascimento, salário, telefone, e assim por diante. Depois, nós temos que criar esse modelo no projeto do Angular. Ah, vale lembrar que nós vamos usar como base o arquivo da última aula, da aula 10, que ele já tem as configurações necessárias para usar todos os projetos. Então, no final do artigo tem um link para baixar esse projeto, e o legal é que você comece a fazer essa aplicação a partir daquele modelo da última aula. Então, depois você vai criar um modelo que vai representar essa entidade, esse objeto que você definiu no Strong Loop, que ele vai fazer o mapeamento, que eu tenho no meu servidor, eu tenho que ter um mapeamento no meu lado cliente aqui no Angular, então, eu vou criar um modelo para isso. Aí, depois eu tenho que criar um serviço para esse modelo acima, então, se eu tenho o modo professor, eu tenho que criar lá um professor service, e adicionar os principais métodos de listagem, cadastro, edição, remover um professor, visualizar um professor, e esse serviço vai ser o responsável por fazer a comunicação com o nosso servidor, no caso aqui, o Strong Loop. Então, ele vai, nós vamos estudar aqui a parte do HTTP, das chamadas remotas ao servidor. Depois, com o serviço, o módulo e o servidor configurado, nós vamos criar o componente, um componente novo, e as rotas de navegação para o modelo escolhido, aqui no professor ou qualquer outro que você tenha escolhido. E a partir do componente, que vai utilizar, vai receber por injeção de dependência o nosso serviço, e vai utilizar, fazer chamadas do serviço, para cadastrar, listar e remover um professor. Aí, depois disso, vocês deverão criar as views, para parcelas de listagem, visualizar, cadastro, edição, exclusão, na verdade, ela é junto com a listagem, né? E, então, é criar o HTML mesmo da interface. Pode ser HTML simples nesse tópico. Aí, no próximo, é legal aplicar validação. Então, nessas últimas aulas, nós tivemos usado o formulário, mas sem validação. Nós usamos validação mesmo na aula específica de validação. Então, é legal agora, nós utilizarmos a validação no lado do cliente, que é a validação do Angular. Então, se eu tiver um e-mail aqui no meu campo de professor, é legal que eu tenha uma validação de e-mail. Então, se a pessoa digitar um e-mail errado, eu não vou nem desperdiçar tempo fazendo uma requisição no servidor com um e-mail inválido. Eu já quero aplicar validação e no próprio cliente validar e já ter a certeza que os dados já estarão validados e corretos para serem gravados no servidor. E, por último, também eu recomendo criar e utilizar algum filtro, né? Que são os pipes na tela de visualização ou listagem para formatar a saída de algum valor. Por exemplo, telefone ou salário. Então, usar um filtro para aplicar a formatação em algum campo específico que necessite isso. E aí, terminando esses passos, você terá utilizado praticamente todos os tópicos que foram abordados no curso e você já terá criado uma aplicação no Angular 2, um CRUD, né? Que seria a parte de cadastro, listagem, exclusão, edição de uma entidade ou qualquer coisa, ok? Então, eu peço que vocês tentem fazer isso. Pesquisem, tentem adicionar recursos novos. E se vocês tiverem algum link e quiserem disponibilizar para eu dar uma olhada também, basta entrar em contato. Podem enviar um e-mail pelo contato do site mesmo que eu vou me sentir muito disposto a visualizar o trabalho de vocês e também dar sugestões ou o auxiliar, assim, porque aí vai ser muito gratificante também ver o retorno que está vindo de vocês, como eu já estou tendo alguns retornos, pessoas já utilizando o projeto ou o que têm aprendido aqui. Então, sinta-se à vontade de compartilharem os seus projetos comigo que eu vou ficar muito feliz de ajudar a revisá-los. E, então, por fim, eu vou só falar, assim, os próximos passos, porque esse curso acabou, tá? Ele terminou. É um curso básico, o foco acabou sendo mais no Angular, na sintaxe básica do Angular, como criar componentes, serviços, toda essa estrutura básica. só que o Angular, ele vai muito além disso, para você conseguir fazer algo bem profissional ou que permita uma qualidade maior no desenvolvimento. Ainda tem muitos tópicos a serem explorados e, por hora, eu vou continuar postando, criando artigos independentes, sem estar agrupado em um curso, mas vou continuar postando artigos relacionados ao Angular, tá? Com esses tópicos mais avançados. Eu já tive bastante requisições do que fazer. eu acho que é o que o pessoal mais está pedindo agora é como colocar o Angular em produção, como gerar um pacote final para subir para o servidor. Então, muito provavelmente, esse vai ser o meu próximo tópico, tá? A ser abordado. E aqui tem alguns itens que são importantes para os próximos desenvolvimentos, que é esse primeiro, automação, otimização do build do sistema para produção, que é o que eu acabei de falar. Então, o Angular, ele tem uma estrutura complexa, ele precisa, ele trabalha muito com módulos, ele é muito semelhante a um desenvolvimento servidor do lado do cliente. Então, ele também precisa de algumas ferramentas um pouco mais complexas para configurar. e isso é o que eu pretendo já abordar na sequência, tá? E, então, e depois disso, eu quero também, temos que falar de testes unitários e de integração. É muito importante que sempre que você crie a sua aplicação, o teu componente, o teu service, o teu filtro, você sempre tem o costume de criar uma classe de teste para ele, para sempre que alguém for desenvolvendo mais recursos, você garante uma qualidade do código. Também é preciso falar de versionamento do código fonte, que não é específico só do Angular, mas para qualquer desenvolvimento e é imprescindível, não dá para confiar, só ter o código num lugar só. Se você está trabalhando numa equipe, você precisa compartilhar esse código entre o time, então você tem que ter esse código versionado num Git, num SVN, tá? Então, nós também temos que abordar isso. Falar um pouco de documentação, tá? É muito importante documentação, um código bem documentado é muito mais fácil de dar manutenção, de saber o que está acontecendo, ele evita muita dor de cabeça, também organiza muito. Também validação de código fonte é importante para manter qualidade, então se você tem um time com alguns desenvolvedores e você troca o desenvolvedor, então se você com esse DS-Hint, por exemplo, ou o TS-Hint, que é focado para o TypeScript, é possível você criar regras em tempo de... quando você for compilar o código, você tem que seguir alguns padrões, então é bom até para pessoas que estão juntando no time saberem quais regras seguir, como manter sempre um código padronizado e no mesmo estilo, tá? então é isso, por hora esse curso terminou, eu vou continuar postando, criando artigos novos sobre o Angular focado nesses tópicos que eu abordei, entre outros que o pessoal tem feito algumas requisições, e o que eu recomendo é que você ou assine aqui a nossa newsletter, ou se inscreva no canal do YouTube para ser notificado sobre esses novos materiais que eu vou continuar lançando aí periodicamente para vocês, tudo bem? E aqui embaixo tem o link do download para o arquivo aí da aula 11 para você começar o teu projeto, então, boa sorte, bons estudos e vejo você nos próximos artigos, até lá, obrigado! Tchau! Tchau!